E para aproveitar o feriadão, é essencial primeiro escolher o destino. Porém, antes de pegar a estrada, é imprecedível fazer a manutenção do veículo para evitar problemas que podem acabar com a diversão. Mais um feriadão se aproxima e muita gente não abre mão de pegar a estrada para curtir os dias de descanso fora da cidade. Mas para que a viagem seja tranquila e segura, é importante realizar a revisão do veículo com antecedência, principalmente se o carro for percorrer longas distâncias. Um simples detalhe técnico no carro pode estragar o passeio e transformar o lazer em dias de estresse. Neste centro automotivo, a procura cresce sempre que tem feriadão. Cresce bastante o movimento. As pessoas procuram o centro automotivo justamente para verificar como é que está o estado do veículo, para não ter surpresas durante a viagem. Então, verificar como é que estão os pneus. Aproveitar para fazer o alinhamento. Aproveitar para ver como é que estão os itens, como troca de óleo. A verificação também das pastilhas, que é importante. Não há possível e necessidade de uma frenagem brusca. Então, é importante estar vendo isso. É importante também estar verificando o estepe, né? Porque em uma emergência, a necessidade de trocar desse pneu, você está com o estepe ok. A supervisora lembra ainda que cuidados básicos, como checar o nível do óleo, verificar filtros de ar, óleo de combustível, freios, radiador que mantém estável a temperatura do motor, Os faróis, pneus, alinhamento e balanceamento são imprescindíveis para uma viagem sem surpresas desagradáveis. Esse condutor, ele mantém a sua manutenção, que é orientada até mesmo pelo manual do veículo, em dias. Porque numa pré-feriado, num pré-feriado, você fica muito vulnerável a perceber e ver que existem itens a mais a ser verificado no veículo, uma possível suspensão, como troca de pivô, que são peças mais específicas a serem trocadas de última hora. Que o ideal é que com essa manutenção correta sendo feita em dias, num pré-feriado, você só vai ver os itens emergenciais, aqueles que você realmente tem que estar sempre de olho, e não aquilo que você poderia estar ok no seu veículo se fizesse a prevenção preventiva, né? Essa revisão preventiva.